Pode não ser a minha, a minha terna bonita Repouso à noite, viajo a pensar A pensar Desço a luz da lua e as estrelas para te iluminar Em cada verso se reflete essa saudade As horas param, para o fim do rir Uma ansiedade Repouso à noite, viajo a pensar Desço a luz da lua e as estrelas para te iluminar Em cada verso se reflete essa saudade As horas param, para o fim do rir Uma ansiedade O que eu sinto por ti, não há valor que compre É mais do que amor e nem o ódio corrompe E é tão forte que até chega a magoar É uma das poucas coisas que eu sei que não vai mudar E nem o tempo nem o espaço nos separa Porque quando eu penso em ti o tempo para E o fato de não estares por perto uma boa És uma mulher modelo, venera a tua pessoa Sempre lutaste, papou, comida na mesa Arcaste com limpezas, saúde, escola e despesas Tua beleza não é física, tu és mais bonita por dentro A tua pureza é nítida Rainha negra, daria o mundo em agradecimento Mas nem o universo chega, para te compensar De ti eu venho, podes não ser a melhor do mundo Mas és a única mãe que eu tenho Repouso à noite, viajo a pensar A pensar É só a luz da lua e as estrelas para te iluminar Em cada verso se reflete essa saudade As horas param É desfinido Uma cegade Quem disse que os homens não choram mentiu Quem é que nunca viu o homem derramar um rio É verdade, choramos é uma realidade Isso não põe em dúvida a nossa masculinidade Eu choro por ti, mano É amor, não me engano Sangue do meu sangue Oh, eu, eu te amo Adoro-te Oi, eu amo, te repito Se isso faz de mim, naina Eu sou gay Admito, gostaria tanto De te ter visto crescer É a vida Todos a vemos de Palavra não sai Tristeza não vai É triste quando um soldado crucial cai Mantém-te firme, soldado O passado não será apagado Hás de ficar marcado Vivo Enquanto Desejo que tu venhas Descanso em paz, mano Que Deus te tenha Reposo à noite Viajo a pensar A pensar Peço a luz da lua E as estrelas para te iluminar Em cada verso se reflete essa saudade As horas param Param E domino Uma cidade Há duas coisas que eu não quero viver para ver E uma delas é na street te perder Nós temos um pacto E o fato é que eu não me esqueço De tudo que tu fizeste por mim Eu agradeço És a minha inspiração Ração pela qual eu canto Se não fosse por ti tinha parado Entretanto Música Não condiciona a nossa relação Repito Não condiciona a nossa relação Temos os mesmos hábitos E costumes Hip-hop não nos separa Nem nos une Música não nos pode separar Continuamos a ser fé Mesmo que eu pare de cantar Motherfuck Eu posso jurar Isso não vai mudar For real boy Não é só para rimar Acontece o que acontecer Tu has de ser o meu nigga EDS On AKA Edson Silva Tu és tão especial para mim E nem sabes que Queria a minha vida por ti Não há nada que eu não faço por ti Queria parar para te lembrar Momentos que não podes passar Amor vem tu E sabes quem é Repouso à noite Viajo a pensar A pensar Desço a luz da lua E as estrelas para te iluminar Iluminar Em cada verso se reflete essa saudade As horas param Para o infinito Uma ansiedade Amor vem tu